E aí Ok, ok, boa noite. Temperatura em São Paulo, 14 graus e meio. 19h50, véspera de feriadão, o TV Fama detona a bomba do dia desta sexta-feira. Confira, apresentador famoso Detona Levou uma rasteira do Bubu e de outro apresentador famoso Que ele acusa que não gosta de criança É, e olha só a situação, Helena Ranaldi Será que realmente terminou o namoro pra ficar com o Marcelo Novaes? O TV Fama discode pra você E a Joelma do Caliço, olha, ela faz uma fã enlouquecida Abrir o maior berreiro, viu? Veja agora, no plantão da celebridade O TV Fama intima a Helena Ranaldi Será que ela dispensou um músico pra ficar com o Marcelo Novaes? Veja E quem está sonhado também é Paulinho de Nena Que fica nu e deixa a Tayla Ayala louca de ciúme, viu? Dá só uma olhada E agora está no ar o caça-autógrafo Uma fã, ela faz uma grande loucura Pra realizar um sonho com a Joelma do Caliço, veja Eu tenho um espetáculo de desconto, gente É isso aí Pra você que pegar o telefone e ligar agora aqui R$ 360,00 de desconto 0800-7777-1000 Corre e pega o telefone porque esse desconto está acabando Esse preço aqui, né, Juarez? Já é um sucesso Gente, é um sucesso É um sucesso, a máquina mais vendida do Brasil Claro Mas hoje... Hoje ela vai ficar ainda mais barata Porque esse preço já é um sucesso, fenômeno de vendas Nós estamos ao vivo, olha, são R$ 8,53 E essa parcela de R$ 69,90 que está no vídeo vai embora Joga essa parcela fora, pega o telefone, liga pra gente Porque ela cai pra R$ 39,90 Agora Só R$ 39,90 E sem entrada Você não vai com a mão no bolso Nós vamos entregar na sua casa de graça Em qualquer lugar do Brasil Você tem só 5 minutos pra ligar Vai valer até as R$ 8,59, tá? Porque depois disso, desconto acaba e volta o preço normal A ligação é de graça De qualquer lugar do Brasil, você tem que ligar agora 0800-7777-7000 Mas pode pegar o telefone e ligar agora Porque esse desconto durante os 5 primeiros minutos Exatamente, ela é 7 em 1 Você vai ter filmadora, câmera digital com até 12 megapixels Gravador, webcam, pendrive MP3 pra você ouvir músicas MP4 pra baixar vídeos da internet Completa, olha, com fones de ouvido Controle remoto Mais uma porção de coisas Zero de entrada Entrega grátis R$ 360 de desconto E hoje, sexta-feira, nós preparamos um presentão Surpresa esperando você É surpresa 0800-7777-7000 Liga agora no intervalo, hein? Não tem mais tempo Lembrando que amanhã tem programa Milena, segunda-feira tem programa A notícia não para Até ficou gado, porque tem tanta coisa pra você Não é? Olha, vem aí, Rede TV News Uma boa noite e até amanhã Até amanhã, hein? Tá ligado? Se você já vieram Samuel É, Samuel Tchau 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 Tchau